Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Só maquinha de biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Oala aí, triza aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e Meu papel faz assim Vê neve, vei neve Que Toma, 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 toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Tênis o bravo